Alô nação brasileira! Esse ano vote presidente, vote Bolsonaro 17! Ele é louco porque defende as coisas certas! Ele é louco porque defende a família! Ele é louco porque quer o bandido preso ou morto! Ele é louco porque não é corrupto! Ele é louco! Vou lutar pra minha filha! Ou teu filho não receber esse kit gay na escola! Ele é louco porque não está preso! Ele é louco porque defende a polícia! Ele é louco porque quer colocar ordem nessa bagunça que fizeram com o nosso Brasil! Ele é louco porque teu prefeito não apoia ele! Ele é louco porque essa mídia pobre, comprada e corrupta não apoia ele! Enfim, vou apoiar esse louco porque os que tem juízo até agora Jamais só fizeram roubar o nosso Brasil! Votando! Vote Bolsonaro 17! 2018!